E quando aconteceu, e uma luz na nossa casa se acendeu Aonde você estava, aonde estava eu E se tudo parecia nada, ainda assim O nada era mais do que o que você deixou no fim Quando aconteceu, quando algo em que a gente acreditava se perdeu Por onde você andava, por que não me socorreu Não é o fim do mundo, é só o fim de tudo Fomos nós Sem flutuar e sem tocar no fundo Sempre sós Música E aí Errei Se tudo parecia nada Ainda assim O nada era mais do que o que você deixou No fim No fim No fim